No Rio Grande do Sul, o Ministério Público já prepara a segunda fase da operação que flagrou a adulteração de leite por empresas transportadoras. A fraude acontecia no processo de transporte do leite cru, antes do envasamento. As empresas são acusadas de adicionar uma substância semelhante à ureia e que possuía formol e água em sua composição para aumentar a produtividade e o ganho. Confira a lista de marcas de leite adulterado. Leite Líder Integral, Italac Integral, Italac Semidesnatado, Mumu Integral, Latvida Desnatado, Latvida Semidesnatado e Latvida Integral. Na manhã da última quarta-feira, oito pessoas foram presas. Seis delas continuam com a prisão preventiva decretada e duas foram liberadas pela polícia. De acordo com o Ministério da Agricultura, além do Rio Grande do Sul, outros estados serão investigados para saber se também houve adulteração no leite. Em nota, a empresa Mumu disse que atende a todas as normas, protocolos e testes de matéria-prima exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A assessoria de imprensa da Latvida informou que a empresa vai se manifestar no prazo devido. A Italac, por e-mail, disse que o problema foi pontual e aconteceu no transporte do leite cru. A líder disse que retirou do mercado no mês de fevereiro deste ano o lote impróprio para consumo.